Muito bem, estamos de volta com um recado para você da doutora Bruna Cândido. Olá, aqui é a doutora Bruna Cândido. Hoje eu queria falar com vocês sobre os exames obstétricos. Aqui na nossa clínica em Ariquemes, nós temos um pacote para você especial, onde você vem, nós planejamos os seus obstétricos de toda a gestação e fazemos um preço especial e condições especiais de pagamento. Lembrando que é importante que você se atente para a data dos seus exames obstétricos, os exames morfológicos, o de primeiro trimestre de 11 a 14 semanas e o de segundo de 20 a 24 semanas, só podem ser realizados nessa data. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo telefone 699-8116-8012. Atendemos na rua Engazeiro, 1878, setor 1. Espero vocês! Muito bem, olha, o problema na região do Jardim Europa, Jardim Paraná, Jardim Paulista, uma parte do Jardim América com as oscilações de energia, queda de energia. O problema ali é sério. Os moradores estão reclamando há muito tempo, há muito tempo. E não estão tendo resposta, né? Inclusive, nesta semana, o pessoal do Jardim Europa passou um sufoco. E eu vou manter contato com o deputado federal, o coronel Crisóstomo, que se colocou à disposição. Inclusive, a informação que eu tenho, assim que ele tomou conhecimento do fato, ele já agiu e manteve contato com a Energiza sobre essa situação. Deputado, primeiramente, é uma honra. Agradeço por aceitar o convite e se colocar à exposição. Bom dia! Meu bom dia, meu amigo Ricardo. Bom dia, bronca da pesada. Bom dia, Ariquemes. Bom dia, todo o Vale do Jamari. Meu amigo Ricardo, quando eu tomei conhecimento ontem à noite da sua postagem quanto a esse problema da energia aí nessa região desses bairros, imediatamente acionei o presidente da Energiza e passei a informação para ele, passei a sua reportagem para ele. E ontem mesmo ele me informou que a sua equipe vai aí para tratar do assunto e resolver o problema da energia aí nessa região que está tendo problema. Ontem mesmo à noite. E aí, doutor, deputado, vale salientar que a situação ali, essas quedas de energia, os moradores relatam, segundo informações, queima de aparelho. Agora, o setor comercial nessa parte ali está sendo atingida também. Ele tinha conhecimento desse fato ou não, deputado? Quanto a isso, ele não me falou. Eu apenas pedi para ele, mandei para ele a reportagem e pedi para ele tomar providência, né? Eu não tratei, eu não sei se ele sabia, ele disse que as equipes dele iam aí no local para providenciar e certamente resolver o problema desses comerciantes e dessa população nesses bairros. Ele foi bem receptivo, deputado? Tem que ser, né? Porque é para o povo e sendo para o povo, eu não dou moleza para quem tem que ajudar o povo, não. Sabe como é que eu sou, né? Para atender o povo, nós temos que estar dispostos independente da hora e dia. Então, tá certo. Eu quero agradecer, viu, deputado, por ter se colocado à disposição e ter feito esse contato, porque, olha, ali, deputado, segundo informações, o pessoal está sofrendo há mais de anos e agora, devido à não tomada de providência, a situação se agravou, se agravou. E eu quero agradecer o senhor por ter se colocado à disposição, viu? Pode ter certeza, Ricardo. Que agora eu também vou estar antenado nessa região aí que está com esse problema. Peço a você também que a sua TV fique antenada, porque eu só vou me aquietar a hora que a população disser para mim, deputado, coronel Crisócio, está tudo resolvido e nós estamos felizes, porque a Energiza vai se resolver e eu trato direto com o presidente da Energiza. Mudando de assunto, rapidinho, o deputado, a informação que chega para mim, que as emendas que o senhor destinou para o município de Ariquemes, nós temos algumas que já vão começar, as pessoas vão começar a ver o fruto desse trabalho já com a estiagem, agora com o término do período chuvoso. A informação que eu tenho, já vamos ter assaltamento, obras no município de Ariquemes. A informação que foi repassada para mim, pelo próprio secretário de obras, Baleado, viu? É, quero parabenizar o Baleado. O Baleado é um secretário que quando eu chego a Ariquemes, ele vem conversar comigo, é um bom secretário, eu tenho visto isso, tem respaldo da população, e dizer para ele que nós vamos fazer um canteiro de obra em Ariquemes, somente com recurso do deputado coronel Crisócio, quase 12 milhões de reais só para soltar ruas. Você sabe aquela região lá, né, daquele... Setor industrial, aquela parte dele? Setor industrial e a rótula lá, é, ali da capitão, né, poxa? A rótula lá vai atender aquele... A rotatória da avenida Capitão Sílvio com a avenida Premental Leste, que liga a RO257. É essa mesmo que nós vamos lá soltar com recurso do deputado coronel Crisócio, falando para toda a Ariquemes, eu e o meu povo aí do PL que estão juntinho comigo, tá? Juntinho, o PL vem forte e poderoso para essa campanha eleitoral. E também a área industrial, quero mandar um abraço a todos os industriais, a todos os comerciantes, que eu quero asfaltar o máximo de rua na área industrial, porque eles merecem. As mulheres não vão mais sujar o seu sapato com lama aí não, tá? Então, daí é uma área, né, o deputado ali, aquela região de geração de emprego, né? As pessoas, os comerciantes precisam ali, que aquela área de setor tem muita oficina, muito comércio, aquela região ali. Exatamente. Eu gosto muito de atender quem cria empregos e renda, porque esses empresários, eles fazem com que o pão de cada dia chegue na casa de milhares de famílias. Então, eu quero que os empresários, os comerciantes saibam disso, que eu gosto muito de atender esse povo, esses empresários, esses comerciantes, que criam emprego e renda, porque levam o pão de cada dia para a sua família, para as suas crianças. Muito bem, então, quero informar, quero parabenizar o deputado federal, o coronel Cris Vossos. Tivemos um problema da... É um problema sério que já vem se arrastando por muito e muito tempo, a questão do fornecimento de energia no Jardim Europa, Jardim Paraná, Jardim América. O deputado, assim que tomou conhecimento, manteve contato com o presidente da Energiza, tá? Com o presidente da Energiza, que afirmou que a equipe já vai fazer um mapeamento para resolver o problema. E nós estaremos municiando o deputado federal com informações das ações da Energiza, o próprio comércio, as pessoas que moram nessa localidade vão passando informação para a gente, para, desta forma, a gente saber como está o andamento. Eu quero lhe parabenizar novamente, viu, deputado? Novamente, porque o que tem de moradores revoltados com a situação, indignados, inclusive temos imagens, não sei se tem as imagens que foram jogadas aí para você, vai jogando as imagens lá, nós temos, ó, esse é fundo dos pipocos que aconteceu lá, esse é um dos vários que foram registrados. Quando acontece, cai energia, é um problema sério, e o bairro todinho praticamente fica afetado. Faz um revezamento marrom, um dia tem energia, outro dia, outro não tem, é um problema sério. E, deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar antenado com os problemas aqui da cidade, viu? Eu agradeço também a informação que você me passou, a noite também que eu recebi. Quero mandar um abraço a toda a população do Jardim América, Jardim Europa, até mais local, né? Tem o Jardim Paulista também. Jardim Paulista, mandar para todos, que o presidente da Energiza vai tomar providência. Eu não quero mais ver esse problema da energia aí no Jardim Europa, Jardim América e Jardim Paulista. E ele vai tomar providência. Eu tenho certeza, o presidente da Energiza, ele me ouve porque ele sabe que eu venho com assuntos importantes para atender a nossa população de Ariquemes e do povo de Rondônia. Podem contar comigo. Fiquem com Deus. Muito bem, entrevistei o deputado federal, o coronel Crisóstomo. Um abraço, deputado. Felicidade, viu? Um abraço. Muito bem, entrevistei, então, o deputado federal, o coronel Crisóstomo. Vou mostrar o vídeo com áudio desse vídeo. Vou chamar só um VT. Coloca esse vídeo. É um problema sério que os moradores estão enfrentando lá. Agradeço a participação do deputado. Vamos chamar um VT rapidinho, pode ser? Vamos colocar um VT da Sobreda Moves. Da Giro Auto Center, está no ponto? Então vamos com o Giro Auto Center. Vai lá, pode ir. Olha, a Giro Auto Center lança uma incrível oferta de pneus. Você não pode perder. Chegou a hora de você trocar o pneu do seu veículo e o lugar certo é na Giro Auto Center. Confira. Pneu 17575R13XBR e Fastway, R$ 250,00 à vista. Pneu 17575R14R, R$ 315,00 à vista. Pneu 17575R14XBR e Forza AT, R$ 295,00 à vista. E mais, aqui também você encontra pneus 37x12, 50RT Falcon MT. Pneu 35x12, 50R18XBR e Forza MT. Pneu 31575R16R, R$ 16,00 de cruza MT. Está esperando o que? Venha para a Giro Auto Center. Aqui você vai ter a certeza que será atendido por profissionais capacitados à altura para oferecer o que é de melhor para você. Eu disse Giro Auto Center.